Na valente terra nordestina Em certa época, Lampião junta sua horda e procura um coito próximo à cidade de Canidé do São Francisco. Desta vez, o rei do cangato não está lá para descansar, reabastecer e colocar as ideias em dia. Ele maquina uma forma, uma maneira de adentrar a cidade e dar uma dura lição naquela gente. Nos últimos meses, Lampião já tinha muita dor de cabeça para despistar o incansável tenente Zé Rufino, que não largava nunca seus rastros. Aquela metrópole ribeirinha estava lotada ultimamente de soldados volantes e seus comandantes. E isso ele tinha que acabar. No ano de 1932, em seus princípios, as autoridades já estão dando um aperto no grande chefe cangaceno. As coisas já não iam lá muito frouxas para o lado do chefe morro do cangaço. Notamos ao analisar os acontecimentos, que ao mesmo tempo em que Lampião e sua malta perdem terreno, as forças públicas ganham na mesma, ou mesmo mais, proporção. Devido a esses acontecimentos, Lampião maquina em seu cérebro uma forma de dar uma lição, tanto na população daquela cidade, quanto na força policial. Arquitetado o plano, Lampião chama seus principais cangaceiros e fala Luiz Pedro, chame Mariano Zé Baiano e Curisca aqui. Sim, senhor, capitão. O plano é o seguinte. Nós vamos invadir Canindé. Todos estão de acordo e, de imediato, passam a pô-lo em ação. Dessa vez, Lampião usa um dos seus mais dedicados servidores, um coiteiro da inteira confiança. Chefe, o Chico chegou. Manda ele vir até aqui. Sim, senhor. Chico, você vai até Canindé e vai dizer à autoridade maior que nós estamos acoitados bem aqui. Está entendendo? O coiteiro, sem acompanhar o raciocínio do comandante do cangaço, acha estranho e tenta fazer com que ele desista daquela maluquice. E diz Oxe, capitão, que doideira é essa? Os homens vão desconfiar. Vai ser pior para o senhor e para mim. Vai não, Chico. Não é como você está pensando, não. Eles não vão desconfiar, não. Você nem precisa procurar o tenente. Abasta você espalhar a notícia. Quando os paisanos ou os macacos botar o zó em você, a primeira coisa que vão fazer é perguntar se você sabia de onde estão os cangaceiros. Chico Vagueiro foi ter convido da missão e chega em Canindé logo cedo do dia. Na bodega do Cícero, ele começa a tagarelar com quem estava lá tomando umas lapadas de cachaça. Eu sei onde lampião e seu bando estão acoitados. E estão bem pertinho daqui. Claro que o que ele contou aos ouvintes no pé do balcão correu mais rápido do que fogo em pólvora. E logo chega um soldado a fim de saber que diaste notícia é aquela. Ele pergunta Tem notícia de cangaceiro, rapaz? Meus amigos, naquele tempo, uma notícia dessas era mesmo que uma bomba. E o militar sai às carreiras para ir dizer para seu comandante, levando o coiteiro com ele. Lá estando, na presença do tenente Matos, ele manda que Chico repita tudo o que tinha dito na bodega. Chico diz tudo e muito mais. Vamos, rapaz, conte tudo o que você sabe. Vamos, conte. Sim, meu tenente. Olha, eu ouvi. Eu ouvi, não, não. Eu vi, vi. Vi umas coisas estranhas, um riboliço, um movimento. Lá para o lado das pias do Felipe. Tem um monte de cangaceiro lá. E Lampião está no meio, pode ter certeza. Em pouco tempo, o oficial sai da cidade com quase todo o contingente militar, a deixando desguarnecida. Erro fatal, mas antecipadamente previsto pelo rei dos cangaceiros. Saber toda a saída das volantes, o capitão não pisca, nem perde um segundo. Estando já com seus comandados prontos, por outro caminho segue em direção à cidade. O bando entra até com certo estilo na pequena cidade. Os cangaceiros fazem muitas barbaridades na cidade. Sua pequena população sofre muito em suas mãos. É nessa localidade que o cruel Zé Baiano, o Pantera Negra, ferra com ferro em brasa diversas mulheres. As que ficaram as hostis da história foram Anísia do Forno, Mulher de Vida Fácil, e Maria Marques, que foram ferradas dos dois lados do rosto. Zé Baiano escuta e atende ao pedido de alguns colegas cangaceiros, que o pedem para que ferre as mulheres nas partes baixas. Cotuca por baixo, Zé Baiano. Cotuca por baixo, vai. Após sorturar essas infelizes, o cangaceiro Sergipano e seu grupo seguem rumo ao quartel. No caminho, encontra o Isaura de Birrinho, a qual a levam para o prédio e repetem o que já tinham feito com as outras. Essas atrocidades também faziam parte do grande plano arquitetado por Lampião. Ele sabia que depois de tantas crueldades, a força partiria em sua busca sem pé estanejar nem descansar. E ele os estaria esperando nas terras da fazenda Maranduba, nas quebradas do sertão. E ele os estaria esperando nas terras.